O que é a vez do que agora? É minha. É, eu sabia, Valio Bene. Valio Bene é o único homem que me entende, porque nós dois temos origem italiana. É, eu tenho origem italiana, o Valio Bene também. A minha eu não sei, eu devo ser calabres, pelo meu temperamento. Então eu ia sacanhar. Valio Bene, o homem que deveria estar interditado, né, o nosso homem em quarentena. O homem em quarentena, Valio Bene, porque o Valio Bene, ele tem aquela coisa peninsular, aquela coisa insular, né, peninsular, mais insular, Cecília. Fazia tempo aí, estava achando. Agora que o Fábio viu, porque eu ia por aí, ele fez uma cadeia por uma caralho. Cadê? É. Ô, Valio Bene, você me entende, Valio Bene, vai lá. Não é, presidente? Em um evento com apoiadores nos Estados Unidos ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que houve fraude nas eleições de 2018. Segundo Bolsonaro, era para ele ter vencido a disputa ainda no primeiro turno. A gente separou o áudio dessa declaração. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado, brevemente eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, passível de manipulação e de fraude. Silêncio, eu não ponte. É o presidente da república dizendo que a eleição no Brasil foi fraudada. Nunca nenhum presidente do Brasil disse lá fora coisa tão grave. Nunca. Simplesmente nunca. Nunca. É crime de responsabilidade. Ele não cometeu crime de responsabilidade só aí, não. Mas eu vou voltar a esse ponto. Ele cometeu um segundo crime de responsabilidade. e foi chantagear os presidentes da Câmara e do Senado. Com o negócio do veto aos 15 bilhões. Que traz um problema adicional. Esse problema adicional aí é dirigido ao general Luiz Eduardo Ramos. É preciso a gente dar todas as implicações. Eu já vou dizer por quê. Mas vamos à segunda que depois eu quero voltar. Porque atenção, tem coisa aí que o Aras vai ter de fazer. Tem coisa que a Polícia Federal teria de fazer. Tem coisa que o Sérgio Moro teria de fazer. Vão fazer? Não. Mas isso é péssimo que não façam. É por isso que o dinheiro não chega ao Brasil. Chama-se insegurança jurídica. Você nunca quer saber o que vai acontecer. Qual foi a chantagem? Vamos lá. Nesse mesmo evento, Reinaldo, Bolsonaro voltou a falar sobre as manifestações marcadas para o dia 15 de março. Ele fez uma espécie de ameaça ao Congresso. Abre aspas. Ontem, anteontem, troquei umas mensagens com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando sobre a questão do dia 15 de março, que no meu entender, é algo voluntário por parte do povo. Não é contra o Congresso. Não é contra o Judiciário. É a favor do Brasil, que afinal de contas devemos obedecer e seguir o norte apontado pela população. E o que a população quer, que está em discussão lá em Brasília. Não quer que o parlamento seja o dono do destino de 15 bilhões de reais do orçamento. Olha, isso é especialmente grave porque é o seguinte. O orçamento impositivo foi aprovado com votos do governo. Tem um discurso de Eduardo Bolsonaro aplaudindo. Quem disse que o governo tinha caído numa roubada foi eu. Escrevi seis postes a respeito. O Eduardo Bolsonaro disse que não. Que estava tudo certo e que aquilo ia contar com o apoio do governo. Inicialmente, 46 bilhões. Porque se juntaram os 16 bilhões das emendas individuais com 30 bilhões das chamadas emendas do relator. Dessas emendas do relator fez-se um acordo capitaneado. Isto é informação. Liderado pelo general Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo. E ficou acertado que então o congresso vetaria, manteria o veto do presidente. O presidente vetou. Diz assim não dá, vamos vetar. Está bom. A gente endossa o veto. E nós fazemos um acordo. 15 bilhões fica com o governo desde já. Desta parcela que iria para as emendas. E os outros 15 ficam com o congresso. Mas subordinados à necessidade de contingenciamento. Olha só. Então o congresso não está com esse dinheiro. Fica para as emendas, mas subordinado à necessidade de contingenciamento. Lembrando sempre uma outra informação que as pessoas não têm. E você só está ouvindo esse programa porque você quer informação. Já que cotovelo, orelha e traseiro todo mundo tem. Quase todo mundo. Van Gogh só tinha uma orelha. Van Gogh é outro que se aparecesse nós não iríamos apoiar. Porque é para minoria. Então atenção. Parte desse dinheiro inclusive é para a saúde. É uma coisa que as pessoas esquecem. Parte das verbas de emendas de deputados vai para a saúde. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Se você cortasse todas as emendas de parlamentares, você estaria cortando dinheiro, o Sr. Bob Furuia, da saúde. Então olha como o congresso foi bonzinho. Abriu mão de 15 bilhões. Os outros 15 dizem que ficam sujeitos a contingenciamento. E abriu mão de uma outra coisa também. Mesmo aqueles 15 bilhões, que eles teriam direito, tinham um prazo para executar. Fala, tá bom, não precisa de prazo. A gente vê de acordo com a necessidade do governo. Esse acordo foi feito. O Bolsonaro dizia, não, esse acordo não vale. E a chantagem está em outro lugar. Ele disse o seguinte, sobre o dia 15. Se o Alcolumbre e o Maia falarem, a gente não quer mais esse dinheiro, certamente o movimento do dia 15 vai ser pequeno, segundo ele. Ou seja, ele está dizendo, eu estou mobilizando as ruas contra o congresso. Ou o congresso faz o que eu quero, ou as ruas vão botar para quebrar. Agora tem uma questão que eu tenho de responder depois do comercial. Será mesmo que as ruas estão tanto assim? Será que uma crise econômica vai ter na rua aquilo que o Bolsonaro gostaria que tivesse? Por que será que ele fez aquela declaração? Por que será que ele vazou aquele vídeo lá atrás? Sim, houve um vazamento. A Vera noticiou e fez muito bem também ter noticiado, mas foi um vazamento deles. Para criar onda. Declaração explícita de apoio. Agora uma coisa que cheira a chantagem. Cheira não, é. Junto com a declaração sobre as urnas. Então o que é que eu tenho que responder para vocês depois dos comerciais? Eu tenho que responder. Será mesmo que a rua está tudo isso? Um. Dois. Quais são as implicações legais da fala do presidente? Que hoje reiterou, né? Só para encerrar esse negócio das urnas. Sim. Né? Ele reiterou. Vamos botar a fala dele no ar, aí a gente encerra o bloco e depois a gente volta com as respostas. Eu espero que você me ache um brasileiro que confia no sistema eleitoral brasileiro. Eu espero que você ache um brasileiro que confia no processo eleitoral brasileiro. Não é na justiça. Não detupe minhas palavras, ok? Não faça essa baixaria que a imprecia vai sempre comigo. Não é a justiça. É que perguntaram a ele e não deu para ouvir se ele não confia na justiça eleitoral. Isso. Não, mas assim a pergunta cabe. E de qualquer modo é uma questão para a justiça. É um processo supervisionado pela justiça eleitoral. As urnas eletrônicas estão subordinadas à justiça eleitoral. Ao Tribunal Superior Eleitoral. Ao Tribunal Superior. Ah, não é a justiça. Não vem com baixaria. Como não vem com baixaria? E outra coisa, né, que é curioso, aí, enfim. Olha como é o raciocínio. Pergunte a um brasileiro, se há um brasileiro que confie nas urnas eleitorais. Eu, por exemplo, confio. Mas, tudo bem, eu não conto, né? Pergunte se há um brasileiro que confia nas urnas eleitorais. Como não há na cabeça dele, então é fraude. Isso quer dizer o seguinte. Se, em algum momento, você formar uma maioria de terraplanistas, então a terra passa a ser plana. Entenderam? O critério de verdade é o critério daquilo em que acredita a maioria. Já se disse muita coisa sobre a democracia, que é o regime, sim, da vontade da maioria. Menos que uma maioria determina o padrão científico. Até porque, se entre a aparência e a essência das coisas houvesse uma plena coincidência, nem ciência existiria, né? Qualquer um de nós pode chegar à conclusão de que o sol é que se mexe, né? Se acorda e ele está de um lado, você vai dormir, interdece e ele está de outro, ele se mexeu. E é provável que haja uma maioria de pessoas que acredite nisso. Sendo assim, o sol é que se move. Não é isso? E a terra fica ali, fixa, no seu lugar, paradinho. A ministra Rosa Weber soltou uma nota, o Tribunal Eleitoral soltou uma nota, né? Eu já estou indo aqui para o item 4. Antes da recente notícia, replicada em diversas mídias e plataformas digitais, quanto a suspeita sobre a lisura das eleições, em 2018, em particular, dizendo que não há evidência, a prova, indício, nada. Mas assim, uma nota técnica, fria. Os demais poderes, os demais autoridades, ali, o Barroso disse, ah, também, o Luiz Eduardo Roberto Barroso, ninguém sabe de nada, mas tudo muito rebaixada a reação. Dada a gravidade da acusação. Por que as pessoas perceberam que o Bolsonaro está, digamos, pressionado por más notícias na economia? Sim. Crescimento de 1,1%. As empresas listadas na B3, que é a nossa Bolsa de Valores, perderam 1 trilhão em valor de mercado em dois meses. Perderam 435 bilhões só ontem. Os efeitos do coronavírus estão aí ainda sendo dimensionados, mas o crescimento de 1,1% no ano passado, neste ano, ninguém espera muito mais do que isso. Infelizmente, tomara que essas expectativas estejam erradas. O desemprego é renitente, cai muito lentamente, e quando cai, há geração de empregos de baixa qualidade. O consumo está baixo, a renda está estagnada, a renda média do trabalho, em R$ 2.300. Havendo alguém que discorde desses números, por favor, liga aqui e diz, não, não é nada disso. E, portanto, os fatores do crescimento estão um pouco prejudicados, e o principal deles, os investimentos. Investimentos internos, sim, mas externos. O dinheiro não está chegando, porque se cria aqui um clima de instabilidade, que somado à crise mundial, não é muito bom. Então, você tem esses elementos. O Estado não tem como investir. Aí vem os idiotas, mas idiotas, olha, que é de cair de 4 e nunca mais se levantar, dizendo, ai, que bom que agora não tem investimento público, e o pouco que há é privado. Como se houvesse isso? Como se algum outro país do mundo, incluindo os Estados Unidos, houvesse esse negócio que investimento público é bom, investimento público é ruim, investimento... Não, o que é ruim é gasto público para financiar máquina pública, despesa. Agora, gasto público é investimento, é bom, é bom em qualquer lugar do mundo. O Bolsonaro está com essa agenda, está complicada a equação. Então, por que não botar o povo na rua contra o Congresso? Contra o Supremo? Contra os comunistas? Contra sei lá quem? E aí sacaram isso, não vamos bombar o ato. Do ponto de vista político. Agora, isso não quer dizer que crimes não tenham sido cometidos. Dele, acho eu. Agora, uma coisa é inescapável. Considere-se ou não que ele cometeu crime, isso que ele denunciou tem que ser investigado. Não basta a Rosa Weber negar. Agora tem obrigação legal, que é investigar. Então, vamos lá. Quando o Bolsonaro faz chantagem com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, olha, se vocês abrirem mão do dinheiro, eu tiro o apoio do ato, vale a lei 1079, ele está impedindo o livre exercício do poder legislativo. É crime de responsabilidade. Pode resultar numa denúncia por impeachment. Só que a denúncia tem que chegar à Câmara, o Rodrigo Maia tem que aceitar ou não aceitar. Se ele perceber que não tem número de deputados suficientes, ele vai recusar. Número de deputados suficientes tem que ter dois terços da Câmara para que isso caminhe para o Senado. Não vai acontecer. Então, o Bolsonaro está assim, eu comentei crime de responsabilidade, eu sei. Mas como não vai acontecer nada comigo mesmo, vou continuar. Outra, é quebra do decor. Ele tem ido malhar o Brasil como ele fez, eu mostro o trecho lá fora, em Miami? Pode caracterizar isso. Agora, esta acusação que ele faz, é uma acusação tendente a pôr em risco a União. Porque se eu digo que o sistema eleitoral brasileiro não funciona, não presta, é podre, e, obviamente, ele não tem prova, é mentira, também crime de responsabilidade. Só que eu vou esquecer o crime de responsabilidade, esse que tem que entrar com denúncia na Câmara. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar do senhor Augusto Aras. O presidente da República disse que há fraude eleitoral no Brasil. Qual é a obrigação do Augusto Aras? Procurador-geral da República e procurador-geral eleitoral. A obrigação dele é falar para a Polícia Federal. Investigue. Abra o inquérito. Determinar, porque ele determina, por decisão do Supremo, ele determina a abertura do inquérito. Mas o Vale Bene vai entrar no Código de Processo Penal? E agora nós vamos falar com o Sérgio Moro, com a Polícia Federal. Vá para o artigo 5º, o Vale Bene, do Código de Processo Penal? Deixou aí? Sim. Qual o capo de? Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado... Será iniciado... Nos crimes... Este é um crime de ação pública, ele não é privado, é um crime de ação pública. E a investigação será iniciada, inciso primeiro, De ofício. De ofício. Por quê? Pela Polícia Federal. Então, atenção, a Polícia Federal não precisa... Sim. Nem que o Ministério Público mande. Não. A Polícia Federal fala, opa, isso é crime de ação pública que se chama incondicionada. Que requer uma ação penal incondicionada. Isto é, não depende de alguém denunciar. É crime por si. Não tem que alguém pedir. Não tem que falar assim, eu fui ofendido. Abra-se a investigação. Não. É automática. É o presidente que está dizendo. Então, o Aras tem que tomar providência. Sabe o que vai acontecer? Não vai tomar. A Polícia Federal teria que tomar providência. Abrir o inquérito de ofício. Não vai abrir. Seu chefe é Sérgio Moro. Sérgio Moro mandou um ofício para a Polícia Federal, pedindo abertura de inquérito, porque disse que o Lula ofendeu o Bolsonaro. Não foi isso? A Polícia Federal recorreu à Lei de Segurança Nacional. Depois o Moro disse, não, foi um erro. Agora sim. Primeiro tem que investigar. E também o Moro deveria mandar um ofício para o Federal. Vamos investigar isso. Não encontrando e o presidente não tendo as provas, e ele não tem. E eu tenho certeza de que ele não tem. Porque para ele ter prova, ele teria que ter feito uma auditoria nas máquinas. Quem fez a auditoria? Então é mentira que ele tem prova. Não tendo prova, ele incorreu no artigo 16 da Lei de Segurança Nacional. Associar-se com quem tenta mudar o Estado de Direito mediante ameaça. Tem uma ameaça que tem a rua. O artigo 17. Tentar mudar o Estado de Direito mediante grave ameaça. O artigo 18. Recorrer à ameaça para constranger outros poderes. Artigo 22. Fazer em público propaganda de processos violentos para mudar a ordem. Sim. É propaganda de processos. Porque isso é violento. Não é? E 23. Finalmente. Quem diria? Bolsonaro subversivo. Ah, bom. Eu diria. Desde o quartel, né? Quando eu queria explodir bomba. Incitar a subversão da ordem política, social e animosidade entre as forças armadas e as instituições. Mas isso é só se ele não tiver prova. Mas ele diz que tem. Então agora, eu quero saber. A Polícia Federal vai abrir inquérito? De moto próprio? Pode. O Ministério Público vai mandar inquérito? Abrir inquérito? Ele deve ter o dever. Não vai acontecer nada, né? Essas autoridades não vão se mexer. E o crime de responsabilidade, a gente sabe ainda hoje, se for entregue lá na Câmara, vai morrer por lá mesmo. Aí, você pode ver. Viu? Então ele ganhou. Então ele faz o que ele bem entende. Esse desespero todo indica que talvez ele não esteja tão bem assim na fita. Como eles imaginavam. Um. Desdobramentos da economia, como está, vamos ver quais são. Agora, de qualquer modo, isso que se faz compromete a segurança jurídica do país. A verdade é essa. Inescapável. E aí o dinheiro não chega. Vou dizer de novo. O Brasil não cresce 3, 4%. Eu sei que vou comerciar já. O Brasil não cresce 3, 4% em razão do quadro que o Bolsonaro herdou. Sim. Dá pra culpar o PT. Agora, o Brasil só cresce 1,1% em razão das coisas que o Bolsonaro faz. Olha, rapidamente, eu quero lembrar o seguinte. O presidente está convocando as manifestações. Aí, vou encerrando. Do dia 15. Eu lembro que, em 2013, quem começou a romper a corda, quem começou a romper a corda foi quem? Foi a esquerda. Contra o governo de esquerda. MPL. Isso, MPL. Isso. Quando se viu, de repente, a vaca tem ido pro brejo. Não é isso? Agora, o presidente está convocando manifestações da extrema direita. Eu lembro que a manifestação do dia 8 de março aqui das mulheres foi bastante convincente debaixo de chuva. E com características anti-bolsonaristas. Esse negócio de convocar a rua é o seguinte. Você convoca a rua pra fazer isso e aquilo, você sabe como a rua começa. Nunca sabe como termina, viu, Bolsonaro? Pensa nisso. Pensa nisso.